Nas imagens, o registro de um dia de terror. As marcas teriam sido provocadas pelo ex-marido dessa mulher. Uma dor mais do que física, é também psicológica. Eu tranca a porta, né? Sou bem tranquila. E quando você sai na rua, você tem medo de te abordar? Tenho. Eu quase não estou saindo. Não estou saindo. A vítima conta que essa agressão aconteceu no dia 12 de maio. Um dia antes do aniversário dela. O motivo? Uma pensão alimentícia de 500 reais que ele queria pagar. A vítima não concordava. Para ela, o valor era baixo. E os dois ainda estavam juntos. Tudo que ele adquiriu, tudo que ele tem hoje, foi na minha companhia, junto comigo. Esse valor não existe. Como você vai depositar 500 reais na minha conta? Um valor que não supri... Nem a água, nem a energia de casa. Depois das lesões, ela procurou a polícia e conseguiu uma medida protetiva, que proíbe o agressor de se aproximar dela e da filha do casal. Nesta semana, segundo ela, o homem voltou a manter contato, ameaçando retirar ela do apartamento que está em nome de outra pessoa. Nenhum apartamento que eu moro hoje, que tem 20 dias que eu estou morando nele, que a informou para a gente morar, compramos para a gente morar, está no nome de terceiros. Ele falou que com 30 dias vai me tirar daqui. Foram seis anos de relacionamento, sempre com muitas brigas, violência verbal e física. Muitos desses crimes foram cometidos na presença da filha do casal de apenas três anos de idade. A tentativa de reatar o relacionamento e melhorar o casamento sempre partiu dela, acreditando na mudança de comportamento do ex-marido. Mas isso nunca aconteceu. A vida inteira, acreditei, a vida inteira. Que ele pudesse melhorar a questão assim, pela... Pela forma que ele falava, da forma que ele desempenhava quando ele estava bom em casa, sabe? Eu pensava que sempre ele iria mudar. O caso está na delegacia da mulher. Segundo a delegada, que está à frente das investigações, o suspeito pode responder pelos crimes de injúria, lesão corporal e ameaça. No caso de violência doméstica, a palavra da vítima tem uma grande força. Mesmo que não existam testemunhas, com o laudo do IML, a palavra da vítima e todo o contexto narrado, cabe sim o indiciamento desse agressor. Enquanto as investigações ocorrem, o homem está proibido de se aproximar de mãe e filha. Se ele for pego em flagrante, descumprindo a medida protetiva, ele pode sim ser preso. Mas mesmo que não seja preso em flagrante, a vítima pode comunicar à delegacia e o juiz é comunicado. O poder judiciário pode, então, determinar a prisão preventiva desse agressor ou o uso de tornozeleira eletrônica. A vítima agora quer apenas ter onde morar e condições de recomeçar a vida. Eu quero ir longe, porque quando a gente gosta, a gente faz diferente. Eu preciso da minha tranquilidade de novo, né? De querer voltar a trabalhar, voltar a fazer as coisas que eram normais na minha vida, né? Retomar tudo de volta.